Boa noite, rapaziada. Boa noite, pessoal. Aqui é o Márcio, proprietário da Casa do Chefe, do Chicken Chef e agora o Boteco do Chefe. Eu queria dizer pra vocês como que foi a criação, como que surgiu a Casa do Chefe. A gente começou com um carrinho de hot dog, né? E aquele hot dog simples e as coisas foram acontecendo, Deus foi abençoando com muito trabalho e resolvemos montar a Casa do Chefe, a hamburgueria. E nisso as coisas foram acontecendo, a gente montou o Chicken Chef, que é o frango crocante, e agora a gente está com o Boteco do Chefe. O Boteco do Chefe agora a gente começou muito bem, está com bastante movimento, o pessoal está gostando. Graças a Deus é só elogio. E eu estou aqui pra dizer pra vocês que agora a Casa do Chefe vai virar uma franquia. Agora a gente já vai abrir mais duas unidades e é isso. As coisas estão acontecendo, Deus está abençoando. E a intenção é, de repente, chegar até no vale todo. E queria falar pra vocês também a qualidade do nosso hambúrguer. Todo mundo quer saber o porquê de todo esse sucesso. Na realidade, esse sucesso todo é a mão de Deus. Primeiramente, é Deus que fez tudo acontecer. Mas o nosso hambúrguer, pra quem não conhece, 70% dele é alcatra, 30% é costela, costela de boi, porque a carne tem que ter uma gordura, né, pra dar suculência. E é assim, ele é totalmente, 100% artesanal, 100% carne bovina. E a novidade é que os hambúrguer são assados, assados de verdade, no fogo. E a montagem dele é na chapa. E está chegando novidade, a gente vai ter uns lanches diferenciados. E assim, a gente está investindo. Está investindo principalmente na qualidade. A gente está investindo na qualidade, agora na rapidez. Nossos funcionários estão fazendo os cursos. E a intenção é sempre aprimorar. Então é isso. O principal de tudo, a nossa mão de obra, 100%, é artesanal. É porque agora eu não sei síti. É que eu soubesa a gelatória. E aí O senhor E aí E aí E aí O que é isso?